Está preso o principal suspeito de invadir uma casa e estuprar uma adolescente de 15 anos na região noroeste de Goiânia. A Patrícia Piazza vem ao vivo e traz mais detalhes. A foto desse homem, inclusive, foi divulgada, né Patrícia? Porque novas vítimas podem aparecer, não é isso? Bom dia pra você. Exatamente, Marcelo. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa, até porque não foi a única vez que ele agiu dessa forma, cometendo estupros, viu? Esse caso específico aconteceu lá no comecinho da pandemia, em 2020. A polícia teve todo um trabalho aí pra poder chegar até o Tiago Lopes, de 26 anos de idade. Quem vai dar os detalhes sobre esse caso, sobre toda a investigação, é aqui o delegado Wesley Silva, da DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Bom dia pro senhor. Explica pra gente como que ele agiu, porque ele parece ser de uma frieza tremenda, né? Como que foi este crime cometido em 2020? Bom dia. Exatamente. Esse indivíduo, ele pratica diversos atos criminosos aqui na cidade de Goiânia, principalmente no região noroeste da cidade. Ele, dentro das suas condutas, nesse grave crime cometido, ele aproveitou o momento em que uma janela da residência estava entreaberta. Ele adentrou nesta casa, aproveitou que havia uma adolescente de apenas 15 anos dormindo. Então, ele começou a subtrair os pertences ali desta residência e viu alguns objetos que poderiam ser utilizados, uma trama criminosa no viés sexual. Então, ele tirou cadarços de tênis, uma blusa que havia ali no local. E quando a menor se deu conta que havia alguém na residência e acordou, ele inicialmente começou a empreender atos ali de violência sexual em face dessa menor, colocando uma meia em sua boca, amarrando-a, imobilizando-a por completo e satisfazendo ali a violência sexual. Para ver a tranquilidade desse homem, Marcelo, antes disso, ele chegou a almoçar na casa, né? Aproveitando que ela estava dormindo ali. É, exatamente. Ele possui uma audácia enorme. Então, nós filtramos, é um crime de uma investigação complexa, porque não há, em tese, uma autoria ali definida e delimitada. Então, a Polícia Civil de Goiás passou a realizar intensa investigação aqui na capital goiana. Conseguimos filtrar, identificar este homem. Essa investigação também contou, logo após, com a obtenção do perfil genético dele, de acordo com os vestígios que foram coletados ali no local dos fatos. E, após essa comparação, verificamos que o DNA dele é coincidente com todos os vestígios que nós tínhamos biológicos, e de modo que a autoria foi definida. A menor também, ela identificou as tatuagens. Ela já dizia anteriormente que havia visto uma tatuagem no peito deste indivíduo, que tem uma aparência de um sol. Então, nós entendemos necessário a exposição, realmente, da imagem dele, para que outras mulheres venham não se sentir temerosas em denunciar. E, agora, vendo esta imagem, vendo maiores detalhes e sabendo o modo desoperante deste indivíduo, que elas realmente vêm até a DPCA e apontem, né, sobre eventuais crimes sofridos, não apenas no viés sexual, mas também ali em face do patrimônio, porque ele é recorrente em crimes contra o patrimônio, contra a violência física e contra a violência sexual. Inclusive, ele já estava preso, né, antes mesmo desse pedido, agora, e por estupro também. Exatamente. Com o mesmo modo desoperante, ele entrou em uma outra residência e, nesta ocasião, ele teve como vítima uma mulher adulta. E, no nosso caso agora, e essa prisão que foi decretada, foi em face de uma menor de apenas 15 anos de idade. O Marcelo tem uma pergunta do estúdio. Pode fazer, Marcelo. É um covarde, né? É um covarde esse homem. Foi preso agora. Agora, inclusive, se você reconhece, foi vítima também, procure a polícia. Doutor, como que as pessoas podem fazer para denunciar de forma anônima? Porque a vítima, muitas vezes, ela fica com medo, fica com uma certa vergonha também, não deveria ter, mas pode acontecer. De que forma? Se a vítima quiser denunciar de forma anônima, como que ela deve fazer? Marcelo, a vítima, ela pode ligar diretamente no 197 e informar esse desejo de delatar de forma anônima. E eu também peço que, caso a pessoa fique realmente receosa em relatar por telefone, que elas venham até a DPCA, Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente de Goiânia. Não necessita ser realmente criança e adolescente, mas caso ela vá até a delegacia e queira fazer essa denúncia anônima, nós fazemos na hora, sem fazer qualquer referência a nome desta vítima ou desta testemunha. E, a partir disso, nós iniciaremos nosso trabalho investigativo e, sendo aí o caso, tendo também a autoria delimitada neste indivíduo, nós procederemos como foi feito nesse caso. Marcelo, é só para concluir, eu perguntei para o doutor como está essa adolescente hoje, né? Porque isso gera um trauma tremendo, uma menina de 15 anos de idade, ela não conhecia esse homem, invadiu a casa ali, foi uma oportunista. E hoje, como ela está, doutor? Hoje ela está bem, nós entramos em contato com ela e com a família. Então, ela passou por um problema muito cruel, né? Perpetrado por esse indivíduo, mas ela fez um acompanhamento psicológico detido e, atualmente, ela está melhor. Tá certo, muito obrigada pelas informações. A gente imagina todo o trauma gerado na vida dessa moça. Claro que não vai ser como antes, né? Marcelo, tem todo o acompanhamento psicológico, mas muita coisa mudou na vida dela. E a gente deseja, né? Uma boa recuperação, que ela fique bem, não só ela, mas também as outras vítimas deste homem. E quem reconhecê-lo, que denuncia no 197, Marcelo. Isso aí, denúncia sempre, né? Obrigado, Patrícia. Obrigado também ao delegado pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. Obrigado, Patrícia.